Quanto tempo até a Globo News levantar a suspeita que a mão do Bolsonaro tem pólvora, né? Olha só, falando mais uma vez das explosões agora à noite lá na Praça dos Três Poderes em Brasília, prometi que assim que tivéssemos novidades, traríamos. Então a gente já tem aqui alguns fatos novos, alguns outros desdobramentos, como por exemplo, uma postagem que foi feita pelo ministro da AGU, o Jorge Messias, no X, no antigo Twitter. Pode colocar, Cláudio, por gentileza. O ministro declarou o seguinte. Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da Praça dos Três Poderes. Precisamos saber a motivação dos ataques, bem como restabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível. Fecho aspas, são as palavras do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Ô Silvio, deixa eu voltar contigo aí rapidamente. A gente falava justamente dessa cautela, acompanhar, esperar as informações, mas o ministro, por exemplo, já crava ataque contra o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. Já trata a explosão de um carro, que a princípio é isso, a explosão de um carro e a morte de uma pessoa, como um ataque contra essas duas instituições. Será que não é um pouco precipitada também essa declaração, Silvio? Não, um pouco não é muito precipitada. E é por isso que eu fiz aquela fala agora há pouco, Brão. Porque é preciso separar o que é o trabalho de reportar, a função do repórter. Vamos olhar o que aconteceu, temos imagens, temos informações oficiais, a polícia, os bombeiros, nomes, causas, investigações. Mas separar tudo isso das paixões políticas, quando a gente tem um atentado, uma morte, uma explosão ou nada. Então é preciso ter muita cautela. E aí é que entra os oportunistas, eles entram nessa hora. Por exemplo, alguém já vai falar em, é preciso manter a democracia, porque foi na praça dos três poderes. Não sabemos o que aconteceu ali, não sabemos nem quem é ainda. Por que a pessoa morreu, ela se suicidou, o que já requer uma enorme cautela. Quando a gente fala em suicídio, por exemplo, isso antigamente, quando a gente tinha que seguir um manual de redação para ser jornalista, o suicídio era tratado com muito cuidado, mas com muito cuidado. Mas hoje em dia não, joga tudo para o alto. Pode ser que alguém quis matar o ministro do Supremo, pode ser que alguém quis fazer um atentado na hora, acho que foi a Fabi que trouxe, porque a deputada estava falando alguma coisa. Pelo amor de Deus, então é isso que a gente tem que evitar. É não ser essa militância de redação e, ao mesmo tempo, não dar espaço para esses oportunistas que estão procurando a primeira janela possível para virar a chave de um vento completamente desfavorável para a esquerda no mundo. E aqui no nosso continente, como eu falei agora há pouco, se olhar para cima, fizemos aqui a primeira parte do programa falando sobre a América, sobre os Estados Unidos, falamos sobre Javier Milley, falamos sobre eleições municipais o tempo todo. O cenário é muito desfavorável. A narrativa do golpe do 8 de janeiro talvez tenha já, a validade acabou, venceu. Então, será que vão inventar um novo golpe? Será que vão inventar um novo... não sei. Mas se alguém cometer o crime, vai ser apurado, o seu devido tempo, e isso vai... Chegaremos à notícia e ponto. É só essa cautela, né, Brau, que eu tenho aqui nessa hora. Perfeito. E tem um amigo meu, inclusive, Silvio, que me mandou uma mensagem agora dizendo que está assistindo a Globo News e que lá já foi falado sobre o 8 de janeiro. Então, esse paralelo já foi tratado, já está sendo feito na imprensa por aqui. E, antes de passar, Fabio, queria mostrar só o vídeo. Você fez referência agora há pouco, inclusive, sobre a cobertura do Metrópolis e a informação de que as explosões foram ouvidas durante a fala da deputada Erika Hilton, do PSOL. E aí, inclusive, foi publicado pelo Metrópolis o vídeo desse momento. Acho que tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir essa redução. Se a gente conseguir manter esse texto, vai ser um salto gigantesco e algo completamente mais inesperado do que as mobilizações que fizemos até agora. Porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos dentro da Câmara. Mas eu acho que o apoio é restrito para que a gente debata esse tema. E para que a gente consiga construir um canal e um consenso importante. Está aí, né, Fabi? Vão ficando as associações, especulações, né, apenas. Mas dá para ver claramente que a deputada, enquanto falava, é uma coisa que a gente realmente não espera no Brasil, que eles ouviram, teve que vir o segundo, talvez o terceiro som, para prestarem atenção. Porque, não sei vocês aí, Brasília, mas aqui em São Paulo, tem fogos o tempo inteiro e são barulhos muito parecidos. Então, para a gente, cidadão comum, ter noção que isso realmente é uma bomba, é um explosivo ou algo assim mais sério, demora. Mas é chocante a gente ver isso no Brasil. Agora as narrativas já começaram. Infelizmente vão, de vez em promover a justiça, o 8 de janeiro, talvez ainda tente requintar aquela história absurda de que tentaram um golpe no Brasil, né? Não tentou, daquela vez não foi. Que dessa ainda vamos aguardar. Espero aí que a polícia esteja apta e que as câmeras, né, que foram negligenciadas aí, exatamente desses lugares, agora estejam em pleno funcionamento, que elas possam responder as perguntas que já temos, né? Como chegou essa pessoa, porque as câmeras são pagas para isso, para dar transparência, investigação e manter a paz, né, que merece qualquer cidade do mundo e uma cidade como o Brasil. Algo mais consta? Vamos em frente. Duas coisas, né? Primeiro, quanto tempo até a Globo News levantar a suspeita que a mão do Bolsonaro tem pólvora, né? E a segunda questão é a seguinte, é a que o Mafinha trouxe aqui. Agora vamos ter o maravilhoso momento onde as mesmas pessoas que dizem que o Ramaz não é um grupo terrorista vão falar que o terrorismo chegou ao Brasil. O Brown, eu não tenho muita dúvida, mas tenho muito receio, né, de que isso vai servir, seja lá o que aconteceu, se foi um suicídio, se foi um acidente, se foi o que que foi, isso vai servir de pretexto para essa turma que está aí, de forma muito autoritária, já perseguindo a direita, com a narrativa do golpe do 8 de janeiro, com prisões políticas, censura, que eles intensifiquem, e muito o que já é coisa de distopia, que é coisa de regime soviético. A Stasi Tupiniquim vai usar esse caso a seu favor, preparem-se. Boa, voltando aqui a nossa pauta, e olha, tendo atualizações a gente fala, repito aqui o que já falamos, a gente vai evitar esse sensacionalismo, não tendo informações, a gente não vai fazer especulações, e é isso que se tem por enquanto, de dados, de informações, de fatos, e aí tendo alguma novidade, a gente volta a trazer aqui. Vamos para o nosso próximo assunto, que é o seguinte, o FRJ no escuro, universidade tem luz cortada por falta de pagamento, após corte de luz por falta de pagamento, parte dos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro terá aulas nas áreas externas do campus do Fundão. Segundo o reitor, a suspensão no fornecimento de luz também afeta áreas do Museu Nacional, o que a Light nega. Silvio Navarro, começar aqui contigo, Silvio, meio acadêmico, que foi tão entusiasta da candidatura de Lula, agora sofrendo com os efeitos da má gestão, né, Silvio? Eu acho que todo mundo, né, todo mundo que fez o L, todo mundo que apoiou, que fez campanha, até a Janja acabou entrando nessa história, e quando a gente fala da Federal do Rio de Janeiro, o Constantino é do Rio de Janeiro, pode até falar que ali tem uma militância enraizada, né, então acho que todo mundo que participou dessa onda, agora sofre com as consequências de um governo ruim de serviço, aliás, um governo que não começou. Eu não sei se quem está acompanhando a gente, Brown, sabe dizer um feito, uma boa ideia dos 40 ministros do Lula. São 40. Alguém sabe dizer uma? Uma boa ideia? Pegamos, vamos falar, as áreas centrais, saúde. O Brasil é o país que tem dengue de verão a verão, né, um caso raro no planeta de dengue de inverno e exportação de mosquito, para o Paraguai, para a Argentina. O Brasil é o país que temos imagens que lembram a Colômbia, já, já quase um narco-estado, né, da época da década de 80, dos cartéis de Medellín, Bogotá, Cali. O Brasil não tem nada na área da educação. O que temos? Fecharam as escolas cívico-militares, ou melhor, tentaram fechar, alguns estados absorveram. Não temos uma solução para a grade do ensino médio. Que infraestrutura... Alguém tem uma obra na sua cidade? Sabe dizer uma obra do PAC? Não. Então, assim, é só olhar. Não entregaram nada. Nem a picanha, aliás, entregaram. Fala, Fabi. Bom, a gente dizer isso que faz o Elia, realmente é uma verdade a ser constatada. Eu fiquei aqui pensando, refletindo, para pelo menos te apontar uma, para não falar que é birra, Silvio, dizer uma coisinha aí que alguém tenha feito, e eu percorri minha cabeça e realmente não encontrei. Não tem nem para dizer, olha, é um plano e não saiu do papel. Infelizmente, isso não ocorreu. Por que, infelizmente, para nós? A gente já está diante do governo Lula, é uma realidade. Mas eles estão deixando tudo muito largado. Então, as principais áreas aí que você falou, segurança, saúde, educação, a gente sabe que, primeiro, as universidades federais do Brasil inteiro são aqueles lugares onde tem gente hoje completamente ociosa, então, se gastam dinheiro para fazer pura militância. Infelizmente, não era assim. Na minha época, todo mundo queria passar numa faculdade federal. E a gente tem o quê? A conclusão do que sempre foi alertado, de que é preciso diminuir o Estado, que é preciso diminuir esses gastos. Por que vai acontecer isso? Vai acontecer, igual o que está acontecendo nas faculdades, vai acontecer em prefeitura. Porque na hora que o prefeito tiver que passar o Pires para pedir dinheiro para a federal, para tentar pagar suas próprias contas, lá como desse um terceiro de funcionários, não vai ter. Porque não tem de onde tirar. Aliás, tem de onde tirar. Se aumentarem impostos que isso, ou taxas aí, que a gente já sabe que o taxade, o Haddad, é muito bom nisso. E ninguém fala em cortar gastos. Ninguém fala em levar uma política fiscal a sério no Brasil. Eu me lembro no comecinho que eu falava, olha, não tem mais teto. Aí, de repente, eu falava, não, mas não tem nem mais a âncora fiscal, a gente não tem mais nada. Então, isso é reflexo de uma política que, ó, é só gogó e que ninguém aguenta mais. O brasileiro está bem cansado e eu espero que daqui, em 2026, a resposta nas urnas seja tão grande como foi nos Estados Unidos, onde a mídia pregava dia sim, dia também, de que a esquerda e que tudo isso era maravilhoso com o seu dinheiro. Espero que o pessoal acorde, porque o nosso dinheiro está fazendo nada. Pois é, né, Consta? Eu lembro que pouco tempo atrás, não sei se essa ainda é a realidade, federais eram consideradas centros de excelência, né? Quando um jovem contava pra família que ia pra federal, era algo comemorado, né? Mas hoje o que a gente vê é isso, né? O ensino, não sei qual é a qualidade, né? Se continua bom, mas ainda a estrutura sucateada, faltando luz, militância, proselitismo político. Também isso se perdeu, Consta? É, virou um inferno, né? Tem o antes e depois da federal. O sujeito vai pra UFRJ de um jeito e sai de outro. É uma coisa triste, né? Agora, quanto a esse apagão e tudo mais, eu quero lembrar aqui que a Petrobras, né, doando uma fortuna pra o Janja Palusa, né? Quer dizer, é um negócio... A Petrobras e a Eletrobras, ou não? A Itaipu, alguma delas. Itaipu, né? Trinta e tantos milhões, é isso mesmo? A soma da Itaipu deu 15, por exemplo. Loucura, né? Então, assim, é isso aí, Obrão. O Brasil realmente tem que dar um reset. Tem que dar um boot. Porque é triste demais comentar essas notícias. Bom, e vamos falar do caos na saúde, o Silvio mencionou, e hoje tem uma notícia ainda mais preocupante, além de tudo isso que o Silvio mencionou, outra notícia ainda tão preocupante quanto essas, olha só, o governo Lula tem recorde de vacinas jogadas no lixo. Raio-X inédito da utilização de vacinas no país mostra que o governo federal deixou vencer 58,7 milhões de imunizantes desde 2023, após Lula assumir a presidência. O número supera em 22% a quantidade dos quatro anos em que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no poder, quando 48,2 milhões de imunizantes foram descartados por não serem usados no prazo de validade. Ou seja, quatro anos de Bolsonaro, 48,2 milhões de vacinas passaram do prazo. Só nesses primeiros um ano e sete meses, agora dez meses, né, do governo Lula, 58,7 milhões de vacinas. Especialistas afirmam que a alta pode ser resultado de erros na gestão, já o Ministério da Saúde atribui parte das perdas a doses recebidas da administração passada. A estimativa é de um prejuízo de 1,7 bilhões de reais. Volto aí contigo, Silvio. Não, eu estou tranquilo e seguro que as páginas dos jornais amanhã tratarão o presidente Lula da Silva como genocida. Eu vou abrir a página 2 da Folha de São Paulo e vou ler artigos porque eu quero que Lula da Silva morra, porque eu desejo que Lula morra, ou então uma coluna só com xingamentos de mais baixa, não vou entrar aqui no mérito, né, acho muito baixo, xingamentos, enfim, é isso que eu estou aguardando amanhã da mídia. É chamar o presidente de genocida, adjetivar com... da mesma forma que fizeram com o presidente Jair Bolsonaro. Ou não, ou não vão pedir a demissão de nenhum ministro. Porque é inacreditável, por exemplo, que a ministra da Saúde continue sendo a Nízia Trindade. Eu falei da dengue, que é coisa nossa. O Brasil tem muitas particularidades, né, tem muita gente que chama, ah, isso aqui é uma jabuticaba, porque jabuticaba é brasileiro. Dengue é coisa nossa, só a gente tem. E agora nós nos tornamos, além de exportadores de soja, de minério de ferro, de petróleo, também de mosquito. A Argentina e o Paraguai estão sofrendo com isso. Se você pegar outros países que têm condições climáticas, geográficas, como o Brasil, não acontecem. E por que acontecem aqui? Porque são ruins de serviço. A ministra Nízia Trindade não se pronuncia sobre vacinas desperdiçadas, falta de insumos, insumos para portadores de comorbidades, medicamentos, as prateleiras estão vazias nos postos de atendimento. Mas ela não aparece. Ela chora quando leva um puxão de orelha no colo da janja, né, porque elas são melhores amigas de muito tempo. Dizem até que a janja tem a Nízia Trindade e o Alexandre Padilha como as duas cotas dela na espanada. Será que esse país vai ser levado a sério algum dia? É a área da saúde. Com saúde não se brinca. Um ano inteiro com os postos completamente lotados de pessoas doentes, com dengue, inclusive, já que estamos falando de dengue. e ela continua sendo a ministra. Ah, mas o Lula se vacinou, né, Brown? Na rede privada, eu acho, né? Contra a dengue. É isso. E olha, voltando a falar das explosões na Praça dos Três Poderes, olha essa. Preste atenção. A Polícia Federal já abriu inquérito e o caso já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Coloca a notícia aí pra gente, Cláudio, por gentileza. Polícia Federal abre investigação sobre explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal. inquérito será enviado a Alexandre de Moraes. Porque o ministro é o relator da investigação sobre os atos golpistas. De 8 de janeiro, a Polícia Federal não descarta a possibilidade de um novo ataque aos três poderes. Que coisa, hein, Fabi? Todas as conclusões já foram tiradas. O que se tem de fato, né? É a explosão de um carro e a morte de uma pessoa. Explosão de carro pode acontecer pelos mais diversos motivos. Mas a Polícia Federal já traçou uma conexão com o 8 de janeiro. O que dizer, hein, Fabi? Exatamente. Vou até pegar aqui o que está escrito no site do G1 dizendo, né, porque a gente sabe que eles têm informação privilegiada. Então, abre aspas aí para eles. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, está com o presidente Lula no Palácio do Alvorada e informa, em tempo real, tudo o que está sendo realizado na esplanada. Então, a gente já tem essa conclusão de que haverá, obviamente, tem que ter um inquérito para apurar essas explosões em Brasília. Tem uma pessoa morta, mas antes que não tivesse, tem que abrir inquérito. E, sim, é do âmbito da Polícia Federal. Mas já ir, o inquérito, já ir, né, para o ministro Alexandre de Moraes é um tanto estranho, né, para não dizer outra coisa, que a gente não pode falar muito sobre esse assunto. Mas, gente, o qual seria o natural, né? Vamos falar do que deveria ser a lei. Depois disso apurado, aí, se isso é no âmbito do Supremo, não é porque não aconteceu somente lá, não foi nas dependências do Supremo, foi em frente, foi na área pública em si. E também aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, foi as notícias. Então, não dá nem para aplicar aquele risco lá, o regulamento interno deles, o artigo 43, que diz, né, que eles podem apurar. Então, não. Não, mas ela pode ajudar a polícia, a polícia do STF. Mas, agora, já entendeu. Não se trata disso. Se trata de quem é o dono do Brasil e de quem deve investigar qualquer ato, né? Aí, eu, desculpa, gente, mas a minha percepção é que esse tipo de coisa acaba não sendo esclarecido, porque entra em sigilo, e a gente, o mero mortal aqui, nunca sabe o que houve. E eu gostaria de saber o que houve, né, com essas explosões, o que está acontecendo em Brasília, se é fato para a gente se preocupar pela gravidade, se foi a obra de um ou dois malucos, ou de dez malucos, se alguém, já concluiu, então, que alguém de direita. Interessante, né? Porque eu acho que esse, eu acho, achar a gente pode, parece muito mais coisa de guerrilheiro, né? Estranhamente, aí, muito mais ligada a movimentos da esquerda do que da direita. Naquele 8 de janeiro, não teve bomba, tá? Vamos deixar bem divididinho. As bombas foram em outros dias, que teve lá, antes do 8 de janeiro, e esse pessoal está preso, e esse merece estar preso. Vocês nunca vão ouvir falar nada, os que tentaram explodir um aeroporto, né? Então, é nessa linha. É realmente impressionante essa capacidade de nos insultar, pelo menos a nossa inteligência. Você consta que nos dias aí desse inquérito aberto pela Polícia Federal, já colocado nas mãos de Alexandre de Moraes. Eu não vou ser leviano, vamos aguardar, estou tendo um turbilhão de teorias, já surgiu até um nome aí, que eu não vou nem mencionar, por não ser irresponsável, né? Mas vamos supor que foi um atentado, vamos supor que seja um maluco, vamos supor que seja um suicídio, ou alguma coisa que esteja errada. O Brasil é muito várzea mesmo, né? Até o terrorismo é isso, se for. Agora, eu quero pensar nas consequências. Se batom em estátua e golpe de algodão doce renderam 17 anos de prisão para a cabeleireira sem antecedente criminal, uma bomba, se for isso mesmo, prepare-se, meus amigos. A única coisa que eu tenho a dizer é isso. Alexandre de Moraes já está salivando e regozijando-se com o momento, uma vez que ele devia estar meio chororô com a vitória do Trump e os nomes que ele anda indicando para o governo. Então, isso aí é, digamos assim, um boost para o Alexandre de Moraes e para a turma do STF para poder voltar ao protagonismo de salvadores da democracia, taxando todo mundo de terrorista e justificando pesca probatória, prisão arbitrária, censura e por aí vai. Diga, Silvio. Eu também estou aqui no computador ao mesmo tempo que a gente está tentando apurar e ver tudo que estão dizendo, mas não dá para negar. Tem que aguardar tudo, mas não dá para negar que teremos aí, a depender mais uns 15 anos de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Não dá para duvidar disso. mas vamos aguardar. Agora, que celeridade da Polícia Federal, já abriu o inquérito, já entregou para o ministro Alexandre de Moraes e já disse que a justificativa é a conexão com o 8 de janeiro. Que celeridade. Causa... Olha, mas vamos continuar apurando e acompanhando aqui. Está acontecendo ao vivo, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa pauta e trazer um último destaque, que é a condenação da Cristina Kirchner na Argentina. A ex-presidente Cristina Kirchner foi condenada por corrupção. O Tribunal de Apelações argentino confirmou a condenação da ex-presidente por corrupção. Ela foi sentenciada a seis anos de prisão em 2022, mas não irá para a cadeia agora porque ainda pode recorrer à Suprema Corte. De acordo com a sentença, ela também fica impedida de concorrer novamente. Nós temos aqui o vídeo, inclusive, do momento da leitura da sentença. Quinto. Condenar a Cristina Elizabeth Fernandes de Kirchner a la pena de seis anos de prisão. Inhabilitação especial perpétua para exercer cargos públicos. Accesórias legais e as costas do processo. por considerá-la autora penalmente responsável do delito de administração fraudulenta em perjuízo de administração pública. Vamos para um último giro aqui com os nossos comentaristas. Começando contigo, consta a sua análise sobre essa condenação da Kirchner. Muito bem-vinda, merecida, justiça. Isso aí é uma figura perigosíssima. Vamos lembrar de outros casos, até suspeita de assassinato. É pior que a Hillary Clinton, argentina. Típica personagem do House of Cards, digamos assim. É bom ver essa esquerda do Foro de São Paulo sendo punida ou com chance de ser punida na América Latina, né? Porque esse pessoal aí foi tomando o poder e se protegendo, se blindando. A impunidade campeia nesses países, né? Então, folgo em saber que ainda há juízes em Berlim e também na Argentina. Tomara que essa aí fique mofando atrás das grades por muito tempo. Fabi? Também quero acreditar que a justiça realmente seja aplicada. Ela ainda tem recurso. Então, a gente já viveu isso no Brasil, né? Quem não lembra da cena do presidente Lula chacoalhando no helicóptero junto com a PF? Maravilhosa a cena, não vou nem negar. Depois, maravilhoso ainda, aqueles bom dia, presidente Lula da República de Curitiba, da onde ele jamais deveria ter saído. Dito. Isso. Eu digo mesmo para a Cristina Kirchner. Vamos acompanhar aí porque parece-me que a Argentina está adotando um papel um pouco mais eficiente em suas políticas e espero que a justiça esteja incluída nesse pacote. Então, me lei, fica de olho aí e converse com os juízes para que se aplique a lei. Pois é, Silvio. E assim como no caso do Lula, aproveitando esse gancho da Fabi, a Cristina Kirchner também teve os seus apoiadores, a sua militância hoje em Buenos Aires fazendo um ato de apoio em frente à casa dela. Então, mesmo com a condenação por crimes graves, corrupção, muita gente ainda não abandona, né? Os fanáticos ainda não largam a mão da Cristina Kirchner. Lembra muito que esteve aqui também, né, Silvio? O Brown, a época da eleição na Argentina eu escrevi lá um artigo e eu chamava o kirchnerismo, né? De peronismo à brasileira. É muito parecido. É tudo muito parecido. Não à toa a família Kirchner, né? Primeiro com o Néstor que morreu o Pinguino e depois com a Cristina, sua esposa e herdeira de todo o espólio político eram muito amigos do Lula. O gasoduto também tem... Também é... O gasoduto Brasil-Argentina também é muito amigo do Lula. As forças policiais, quando a Polícia Federal investigava os emaranhados do PT chegou nesse ponto. A questão é ela talvez não seja presa efetivamente, não cumpra a pena em regime fechado. Vamos aguardar. Mas é o fim de uma era. Eu acho que o kirchnerismo acabou. O peronismo na Argentina é impossível de prever o fim porque ele durou décadas, ele se reinventa, ele tem várias vertentes. A gente já teve... O Partido Justicialista argentino ele tem várias partes, várias frações. Então é possível que ele se reinvente e que um novo líder apareça amanhã para se opor evidentemente ao Javier Milley. Mas o kirchnerismo que dominou a Argentina durante muito tempo com o Néstor, com a Cristina e com o Alberto Fernandes, esse sim acabou. E esse era muito parecido com o PT.